Música Moça bonita Moça bem feita Moça formosa Ai seu madruga, você me cabula Fudeu de vez Vamos lá, vamos entrar forte Sempre na bola, pra não tomar cartão E não deixar nossos companheiros correndo com a menos, certo? É pra correr um pelo outro O jogo inteiro, é pra entrar sem medo É pra entrar com determinação e força de vontade Certo família? Aí, vamos lá hein Só que aí rapaziada, o futebol Tá estralando hein Tá pegado hein Vai de caneleira hein, que o bagulho tá louco Tá pegado hein família É só tapa Só tapa, só tapa de qualidade Monstra, é só bola no pé Só tapa de primeira Calma aí, calma aí, calma aí Calma Vou passar mal Por favor Tomou logo aí se não vai lá Mais barulado Morreu que negócio Vou na piscina Você acha que vai me estrair com isso? Pois tem Para aí tio Você vai desligar o PC ali e vai quebrar o PC Vai com o biquíni Isso, vai com o biquíni Vai com o biquíni Aí ele vai Aí ele sobe Quero ver no Wii agora Queridão Quero ver no Wii agora, meu queridão Bora, dá o pulão Eu morri Eu morri Com o biquíni Cuts Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Vai 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 Ou você é viado Ou você é corno Ou você é puta Ou você é tudo junto Sua desgraça Vai tomar no seu cu Seu filha da puta Você que procura produtos de qualidade Preço baixo e ótimo atendimento O lugar certo é na frutaria Pague menos Além de frutas e verduras fresquinhas Todos os dias Temos uma grande variedade em frutos do mar Como camarão fresco ou salgado Filé de camarão Camarão empanado Filé de caranguejo Bacalhau e sardinhas E não para por aí Na parte de frios Você encontra Salame Bacon e queijo E presunto fatiado Tomar no cu Que desgraça Misericórdia Meu Deus E aí galera Aqui é o Luciano Da Magno 44 Acabamos de sair aqui 44 44 Misericórdia E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso que eu vou falar É isso, é isso 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 heeeee heit heit eeeee eu toca porra eeeee Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Caralho, mano. Tô transando, mano. Tô transando, mano. Caralho, mano. Isso aqui é melhor que Minecraft LOL, mano. Tchau, filha da mãe. Por quê? Por quê? Tanta violência, parceiro que me mordeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.